Capítulo 16 do livro de 1º Reis, do versículo 29 ao 34, acompanhem comigo por gentileza a leitura. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel, diz o texto em negrito. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria. Quantos anos? 22 anos. Leia o verso 30 comigo. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara a Samaria. Tendo Acabe, também Acabe fez um pós-tídulo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que a todos os reis de Israel que foram antes deles. Verso 34, leia comigo. Em seus dias, Riel o Betelita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Zegubo, Secubi, seu último. Segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Pai, esta é a tua palavra. Que o Senhor nos permita mergulhar nesses rios da tua palavra, de maneira que saiamos daqui não só molhados, mas inundados pela tua palavra no nosso coração. Pois ela escondida no coração nos leva a não pecar e fazermos da nossa vida uma vida de louvor para o teu nome. Senhor, que a tua palavra esteja, ou seja, e encontre também um lugar especial no nosso coração nesta noite. Fala conosco e permanece aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho procurado no mês de março e também vou dar continuidade no mês de abril a um tema chamado restauração. Tenho falado um pouquinho sobre isso, lembrando aqui de alguns temas que eu já propus com os irmãos, em pensar com os irmãos sobre restauração. Em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, eu falei sobre a restauração do chamado de um servo de Deus, quando lembramos de Pedro, que havia se entristecido, havia saído, foi pescar, levou consigo seus amigos e Jesus foi ao encontro dele e restaura o chamado daquele homem que estava longe dele, longe dos seus propósitos originais e Deus vai lá e restaura o chamado do servo de Deus. Também no mês de março, ou agora no mês de março, eu falei sobre a restauração da importância do valor da palavra de Deus onde eu me lembrei do texto de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, onde a nação de Israel havia pecado os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas tinham feito tanta coisa errada que a arca fora levada e eles agora estavam sabendo qual era o valor da arca e da presença de Deus por causa da sua perda, por estarem longe. E eu também preguei uma segunda palavra dentro desse mesmo texto, chamando de parte 2, que é a restauração da importância da palavra de Deus, agora com a entrada de Samuel, fazendo um apelo para que eles pudessem de fato se voltar para Deus, abandonando tudo o que eles haviam praticado e agora buscando em Deus um verdadeiro culto, uma verdadeira vida nele. Também em 1 Samuel 30, falei da restauração do coração abatido, do coração abatido de Davi, de um homem que tinha feito um plano de arquitetar lá uma fuga brilhante, cinematográfica contra Saul, que vinha contra ele, e ele faz aliança com os filisteus e deixa sua família, sua casa, desguarnecida, o inimigo vai e arranca e Davi se sente abatido e Deus naquele momento diz, meu servo, se você fizer o que é certo, eu vou restaurar tudo e ali nós vimos Deus restaurando a vida e o coração abatido de um homem, de um líder que tinha perdido tudo depois, reconquista tudo. Também falei em Mateus 16, do 13 ao 28, falando da transfiguração, da experiência que restaurou a alma dos discípulos, dos aflitos que estavam ali, quando eles descobriram e ouviram Jesus dizendo, ó, nós vamos, eu vou, se entregue nas mãos dos homens, vou ser morto e depois vou ressuscitar. Eles não entenderam, se entristeceram e Jesus leva esses três homens para o monte e mostra a eles o seu poder, a sua glória e eles saem daquele monte renovado, maravilhado. Deus restaurando a experiência da alma deles ou restaurando a alma aflita deles através da experiência. Também falei no Salmo 51, restaurando a dignidade e a autoridade de um servo de Deus. Davi, rei, pecou, dormiu com Betseba, matou um servo de Deus, matou um servo dele e depois Deus vai e corrige a Davi e Davi com isso volta-se para Deus e Deus restaura a sua dignidade e a sua autoridade como servo de Deus. Depois do pão de saco, a coroa, depois do pranto, a guerra, depois de estar prostrado, se levanta e parte. E no domingo, agora, passado, eu falei da restauração do amor pela pregação da palavra. Falando da importância de darmos valor à pregação da palavra, darmos valor à atenção dos cultos da igreja, aonde um povo que depois de trabalhar durante muito tempo ao lado de Neemias, depois de restaurar todas as portas e restaurar o templo, eles veem a necessidade de terem novamente a palavra e diz para Esdras, traga-nos a palavra e ali Deus restaura o valor da pregação, o valor da palavra de Deus para eles e Deus ali faz toda uma obra maravilhosa na vida daquela nação. Hoje eu vou falar da renovação da confiança em meio a uma grande crise. Diga comigo, renovação da confiança em meio a uma grande crise. Qualquer semelhança com a situação que nós estamos vivenciando no nosso país não é mera coincidência. Não vou falar de política, não vou citar ninguém, mas o próprio texto e a própria história vai fazer com que você pense naquilo que aconteceu, que está acontecendo, num Deus que fez e num Deus que vai continuar fazendo e faz até o dia de hoje. Olha para o texto e não se perca, porque ele Deus vai falar com você em meio a isso. Durante, irmãos, boa parte da nossa caminhada cristã, nossas convicções sobre Deus vão sofrendo algumas alterações. Pastor, na minha não. Tudo bem que Deus seja louvado, porque durante a sua caminhada cristã, na sua vida não houve nenhum tipo de alteração, não sofreu nenhum tipo de alteração para que você pudesse crer mais nele ou deixar de crer nele. Mas a fato é que durante a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, nós vamos mudando um pouquinho, nossas convicções acerca de Deus e da palavra vão sofrendo alterações no modo de crermos nele. Paulo diz que quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, ele tinha uma característica, ele era uma pessoa, mas quando ele desistiu das coisas de menino, ele passou a entender e ver as coisas de outro modo. Ele explica o motivo. Não quero contextualizar capítulo 13 de Corinto, que está falando sobre um modo mais excelente, que ele encara o amor como um dom supremo, mas olhar para Paulo, dentro da sua própria vida, de experiência antes de Cristo e depois de Cristo, ele dizendo, olha, quando eu era menino, eu falava, pensava, eu sentia como menino. Quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino e o próprio texto vai nos explicar porquê. Porque ele diz, porque antes eu via em espelho e de forma obscura. Hoje, porém, eu vejo de forma muito mais clara, razoável a visão que eu tenho sobre Deus, diferente daquela que eu tinha no início da minha caminhada. Portanto, eu quero novamente falar que no decorrer da nossa caminhada cristã, nossas convicções sobre Deus vão sofrendo pequenas alterações. Quando eu era menino, eu tinha uma visão sobre Deus de uma forma. Quando eu me tornei homem e me torno homem a cada dia, eu tenho uma visão mais razoável, ou seja, melhor sobre Deus do que eu tinha quando eu era menino. Minhas atitudes, suas atitudes, lá atrás, como meninos, como meninas na fé, eram umas. Agora, como homens, não mais obscuramente, mas de forma um pouco mais clara, nós vemos Deus e as nossas convicções sobre Ele vão mudando, vão sofrendo alterações. O que eu sentia, como menino, talvez era fruto de uma emoção, de uma experiência nova. Só que hoje, como um pouco mais de experiência na caminhada, não experiente, mas um pouquinho mais, melhor um pouco do que aquela, eu vou abrindo os meus olhos e tendo convicções sobre Deus diferentes daquelas que eu tinha. A vida cristã é uma jornada, irmãos, pela qual as adversidades estarão sempre se apresentando como sendo oportunidades de crescimento para uns e de decadência para outros. É justamente nessa caminhada que eu e você temos, que caminhamos com Cristo, que como Paulo também caminhava, as adversidades que enfrentamos durante essa caminhada nos proporciona ou crescimento ou decadência. Ou a gente cresce e prossegue, ou a gente cai e se afunda, mas sofre alterações no nosso modo de ter as nossas convicções sobre Deus. Eu vou te dar três exemplos do que eu falei. O primeiro deles é o próprio Noé. O segundo, José. E o terceiro, Jó. O primeiro exemplo é Noé. Quando aquele homem estava construindo a arca, ele tinha uma visão sobre Deus. Quando ele sobe na arca, entra e Deus fecha a porta, ele tem uma outra visão. Quer ver? Se você quiser abrir o texto, vai lá. Preciso dizer o texto? Estou com a Bíblia nova aqui. Na verdade, ela não é nova, mas eu tenho o costume de pregar com uma outra. Gênesis. Você precisa abrir. A corrupção do gênero humano. Capítulo 6. Versículo 7. Diz assim. Diz-se o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Verso 8. Leia comigo. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Diz a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Diz o texto que Noé andava com Deus. Meus irmãos, quando estava este homem construindo a arca, talvez pensasse que ou ele, ou Deus que o chamou, desculpe-me, eram loucos. Por quê? No meio de uma geração extremamente corrupta, extremamente pervertida, aonde a corrupção do gênero humano irritou o coração de Deus, aquele homem é chamado para construir uma arca e a sua atitude era uma pregação aos outros. Talvez no início quando ele estava construindo, ou ele pensasse que era louco ou ele pensasse que Deus havia chamado ele e também seria louco em fazê-lo. No entanto, irmãos, quando ele está dentro da arca, quando ele entra para a arca, não quando ele está construindo, mas quando ele entra para a arca, ele entende que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Do lado de fora, ele pensava, Deus é louco, eu estou ficando maluco porque eu obedeci a Deus e vou fazer uma arca. quando ele entra, ele percebe que Deus é grandioso, Deus é poderoso e se ele estivesse do lado de fora, ele estava perdido. Lembra de José? José estava na sua terra e ele tinha um conhecimento de quem era o Deus de seus pais, mas só foi no Egito que ele conheceu o Deus de toda a terra. Na terra de seus pais, ele teve um conhecimento de quem era Deus, mas só foi na terra do Egito que ele conheceu o grande poder de Deus, o Deus de toda a terra. É na adversidade que muitos sobem, crescem, mas é também na adversidade que muitos caem. É na adversidade que temos uma visão plena de Deus, mas também é na adversidade que nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Como foi com Noé que enquanto ele estava do lado de fora construindo, talvez ele tivesse uma visão muito pequena sobre Deus, pensando, eu estou ficando louco, mas quando ele entra na arca, que ele percebe tudo o que está à sua volta, ele fala, Deus é poderoso. Quando ele está fora, não, não, nem tento, mas quando ele está dentro, ele percebe a grandiosidade do Deus que ele servia. José conhecia Deus na terra dos seus pais, mas foi lá na adversidade do Egito, como escravo, no calabouço, quando serviu lá, ao faraó que ele conheceu a grandiosidade do poder de Deus. Lembra de Jó? Jó tinha um conhecimento sobre Deus, ele sabia quem era Deus, ele tinha um conhecimento sobre Deus, mas foi na adversidade que os olhos dele puderam contemplar a Deus. 42, versículo 5 de Jó diz, antes eu ouvia só, antes eu só ouvia, eu conheci o Senhor de, mas agora os meus olhos te contemplam. Irmãos, é na adversidade que nós podemos crescer ou cair, termos um processo de crescimento ou de decadência. Para outras pessoas, porém, as adversidades são como cavernas, cavernas escuras que servem como esconderijo e como abrigo para muitas pessoas, como o próprio Elias se escondeu numa. As adversidades também podem se transformarem em caminhos, em estradas que conduzem uma pessoa para fora e para longe da presença de Deus como os dois homens no caminho de Emmaus. em Israel, naquela época, nesta época de Acabe, estava acontecendo algo terrível, o povo estava em decadência, a nação estava passando por uma séria crise, a nação estava vivendo os piores momentos da sua existência. Qualquer semelhança com o que está acontecendo agora não é coincidência, não é. A nação de Israel, no tempo de Acabe, estava vivendo o pior momento da sua existência, três crises estavam instauradas aqui, no meio desse povo. Primeira crise, a crise moral. Quer ver o texto? Leia de novo o texto. Versículo 16, versículo 29, não, 30. Fez Acabe, filho de Honre, o que era? Versículo 30 do capítulo 16, fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o quê? perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Ele conseguiu passar os limites da maldade dos seus antecessores, Jeroboão e de outros reis. Havia uma crise instalada em Israel, a primeira era a crise moral, aquele homem era um rei mau, o rei que estava no governo era um homem mau, era um homem ruim, todo o povo estava sofrendo as consequências da maldade de Acabe, todo o povo sofre, provérbios capítulo 29, versículo 12, que diz, que quando um justo governa, o que é que diz o texto? Alegra-se o povo, mas quando um ímpio está no condomínio, o povo geme, o texto nos diz isso de provérbios 29, versículo 2, quando Acabe estava no reinado, aquele homem criou uma crise moral na nação de Israel e o povo gemia e acabava indo nas práticas, quando aquele homem fazia, a consequência vinha sobre o próprio povo e Deus olhava para o povo e via a maldade de Acabe e o espelho do seu líder são as pessoas, eram as pessoas que estavam em Israel, a segunda crise instalada no governo, no reinado de Acabe, foi governamental, olha o que diz o texto, lá no versículo 31, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Euroboão, filho de Nabate, tomou o que? Para si uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios e foi ele e serviu a Baal e o adorou, ele casou-se com uma mulher que não tinha medida, sabe aquela mulher desmedida, o Acabe, que negócio é esse do cara falar que não quer vender o terreno para você? Eu vou dar um jeito rapidinho nesse camarada, é aquele tipo de mulher que ninguém deve casar, é aquele tipo de mulher que a gente tem que olhar e falar assim, está amarrado, queimado, jogado no abismo, esse cara, além da crise moral estabelecida em Israel por causa da sua maldade, do que ele deveria esquecer dos antecessores e prosseguir fazendo o que era certo, ali ainda tinha uma crise governamental, ele casa com uma mulher que governa Israel por ele, quando Elias chega e diz, ó, não tem profeta aqui maior do que aquele que é de Deus e não tem outro Deus a ser um seu Deus de Israel, ela disse, mande dizer a Elias que a esta mesma hora o que ele fez com os meus profetas eu farei com ele, então Acabe não tinha mais governo, havia uma crise no governo havia uma crise moral ele era um homem mau, mas um homem fraco quem governava a casa dele e o reinado era a bendita Jezabel o homem era doido e a mulher era doida ele não era bom e a mulher era pior ainda então nós temos uma crise no governo crise moral crise governamental quer ver outra crise? a pior a crise espiritual verso 32 levantou o que? um altar levantou um altar na casa de Baal que edificara em Samaria 33 também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele três crises moral governamental e a crise espiritual Deus não estava mais com a mão sobre Israel Deus olhava para um homem irritado com a sua atitude com a atitude de governar aquela nação não tinha mais Deus só que a gente vai prolongar um pouquinho esse assunto e a pergunta que me veio lendo esse texto analisando esse texto é o Clem vai nos ajudar ali tem um parceiro hoje ali a pergunta que eu faço para os irmãos para a gente continuar pensando é aquela dali em face a essa crise leia comigo em face a crise espiritual não tinha uma crise espiritual amém não tinha uma crise moral ali ele não era um homem ruim em meio a crise em face a crise governamental Israel olha o que diz a pergunta o que Elias fez e o que nós podemos fazer para termos nossa confiança renovada em Deus em meio as crises desse mundo o que é que você pode fazer pergunta para o seu irmão o que é que você faz em tempos de crise faz como Noé você faz igual Noé sabe o que estou fazendo né marceneiro aqui ou você faz igual os dois homens no caminho de Emmaus ó vida ao azar aí pega o rumo de Emmaus 40 quilômetros para longe de Jerusalém para chegar depois de Jesus falar para ele meu filho você teve dois trabalhos um de ir e um de voltar é bom caminhar né mas em desobediência é um problema sério o que que você faz em tempo de crise o que que a Bíblia nos ensina o que que esse texto nos aplica em tempos de crise o que que Elias fez em face a uma crise espiritual em face a uma crise moral em face a uma crise governamental que estamos vivendo no mundo e principalmente na nossa nação o que é que nós fazemos em meio a tudo isso primeira alternativa coloca pra gente Clem leia comigo o que que Elias fez Elias confiava na realidade não tá não Clem tu tá dormindo não né Clem Elias leia comigo Elias confiava na realidade e na eternidade de Deus capítulo 17 verso 1 leia o texto o que que diz o texto bom eu citei pros irmãos a crise eu disse pros irmãos o que que estava acontecendo em Israel no governo na questão moral e na questão espiritual Elias tá nesse contexto Elias tá nesse país Elias tá vivendo sobre esse governo mas em meio a tudo isso olha o que este homem fez e um exemplo pra que nós possamos fazer versículo 1 diz então Elias o tesbita dos moradores de Geliade disse acabe o que tão certo leia comigo bem forte tão certo quanto vive o Senhor Deus de Israel perante perante cuja face estou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra sabe o que que Elias confiava? Elias confiava num Deus vivo todo poderoso na realidade de um Deus que existe que está governando que governa que vê que ouve que entende todas as coisas que não está despercebido do que acontece nos bastidores nem por debaixo dos panos Deus está presente em toda e qualquer situação isso trouxe uma confiança na presença de Deus no coração daquele homem o que que nós podemos fazer pastor em face a crise moral espiritual e uma crise instalada no nosso país no nosso mundo no meu coração na minha casa confie na realidade e no poder de Deus diga comigo eu creio na realidade na eternidade e na soberania de Deus você sabe o que que Acabe talvez estivesse pensando que sua maldade sua idolatria havia acabado completamente com a esperança do povo que Deus iria mudar alguma coisa em face de tudo que ele estava fazendo de ser mal de governar mal de não de estar irritando o coração de Deus e de estar levantando postes ídolos ele talvez pensasse assim agora o povo vai perder completamente as esperanças de que alguma coisa pode mudar o povo agora vai desistir de Deus o povo agora não tem jeito ele vai se prostrar a Baal ele vai se prostrar e não vai acreditar mais em nada olha pra mim Elias então chega e diz tão certo ele Acabe quanto vive o Senhor Deus e Israel nem chuva nem orvalho cairá ele foi contra o então aqui é uma conclusão ele chega você pode pensar em tudo você pode estar pensando que vai destruir a esperança de um povo mas não vai porque tão certo quanto vive o Senhor não muda nada enquanto eu não disser uma palavra aquele homem tinha tanta certeza de quem era Deus ele tinha uma convicção e que não foi alterada lá na frente foi quando ele foi perseguido por Jezabel deu uma alteraçãozinha na fé dele que ele teve que se esconder numa caverna mas aqui não alterou em nada a crise moral espiritual governamental fez com que aquele homem dissesse assim ops o mundo pode se abalar mas o meu Deus vive pra sempre eternamente ele não está morto talvez acabe tenha pensado acabei com Deus Deus está acabado poste ídolo montado o povo está agora prostado diante dele e interessante que o contexto dessa história vai nos mostrar que no período em que Acabe estava no governo foi o período em que mais o povo se desviou da presença de Deus foi o período de maior declínio espiritual em Israel como nunca houvera e o texto diz nem antes dele nem depois dele o homem era tão ruim com uma mulher pior do que ele que ele conseguiu destruir a espiritualidade total daquela nação mas em face a isso tudo ele talvez tenha pensado assim agora eu acabei com a esperança de todo mundo nada vai mudar diga assim tudo pode mudar desse jeito não vai mudar não diga assim tudo pode mudar tão certo quanto vive o Senhor você pode dizer glória a Deus eu confio nisso irmãos Deus pode mudar uma palavra dele basta uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha sua vida mudar queridos irmãos talvez Acabe tenha pensado acabou não tem mais esperança acabou Deus acabou os profetas acabou mesmo sabe por quê? porque boa parte dos profetas que tinham se esconderam tanto que lá na frente quando Elias indaga Deus Senhor só eu fiquei em Israel só eu fiquei eu encarei Jezabel eu encarei a carne não encarou nada rapaz só eu não me prostrei nada disso tem cinco mil que fugiu teve que correr como você correu mas que não se prostrou diante de Deus teve muitos que suportaram mas fugindo mas teve alguns que mergulharam as adversidades ao invés de fazê-los subir fizeram descer foi o que eu disse antes as adversidades na nossa caminhada cristã podem fazer alterações na nossa vida uns descem outros sobem uns permitem Deus ajudá-los e segurar na sua mão outros dizem Senhor desisto o que você vai fazer hoje em meio a uma crise no mundo talvez na sua casa talvez uma crise financeira que você está vivendo você vai se entregar como José seja em face aquilo que ele estava vivendo no meio da situação que ele estava vivendo ele conhecia um Deus na sua terra mas quando ele foi para o Egito ele conheceu o Deus de toda a terra ele pôde ver que Deus era grande tão grande que nem o faraó fora maior do que o Deus dele queridos irmãos aquele homem chega e diz acabou não porque tão certo quanto vive o Senhor eu fui chamado por ele eu digo nada vai acontecer o que manifestamos irmãos em tempos de ok o que nós manifestamos em tempos de crise o que eu manifesto a maneira como me comporto em tempos de crise a maneira como nós nos comportamos em tempos de crise vai dizer muito sobre a nossa confiança e a nossa realidade sobre quem é Deus como eu me comporto no meio da situação difícil como esse homem se comportou vai dizer muito sobre a minha confiança em Deus você pode estar passando pelos piores momentos da sua vida o modo como você reage a isso vai dizer muito da sua confiança a respeito do Deus que você serve Filipenses 1.12 Paulo está preso Paulo está encarcerado Paulo está cercado de soldados versículo 12 ele diz eu quero cientificar a vocês todos eu quero dar ciência a vocês eu quero mostrar para vocês em tese de que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do evangelho e de modo que as minhas cadeias estão servindo para que eu pregue o evangelho para toda a guarda pretoriana todos os guardas estavam sendo evangelizados até chegar lá no rei e dizer assim ops Jesus Cristo é o Senhor irmãos a nossa adversidade os nossos maus momentos a maneira como eu encaro os tempos de crise mostra muito o que eu penso sobre Deus o que eu creio sobre Ele e eu preciso manifestar isso é agora no meio desse mundo para que as pessoas vejam não há variação não há alteração na igreja a igreja precisa continuar vivendo sob a dependência de Deus mas de joelhos dizendo tão certo quanto vive o Senhor tudo pode mudar diga tudo pode mudar não estou falando em relação ao país não estou falando em relação a tua vida tudo pode mudar em tua vida a maneira como você reage no tempo da crise vai dizer muito da tua fé da tua confiança segunda coisa que Elias fez o que nós podemos fazer em meio àquela crise olha o que diz o versículo 2 ao 7 mas o Clem também vai colocar ali naquela crise a primeira foi ele confiou na realidade e na eternidade de Deus a segunda coisa que ele fez diga comigo Elias diga mais alto Elias confiava na palavra de Deus versículo 2 ao versículo 7 olha diz o texto veio-lhe veio-lhe a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui vai para o lado oriental esconde-te junto a torrente de querite fronteira do Jordão o que ele diz que vai acontecer lá você vai beber da torrente e eu vou ordenar aos corvos que ali te sustentem foi pois e fez segundo a palavra do Senhor retirou-se e habitou junto a torrente de querite fronteira do Jordão o que que aconteceu os corvos lhe traziam pela manhã o que irmãos um sanduíche de pão com carne um tomatinho em cima um azeite de quebra deixando escorrer por debaixo assim né estou atiçando o seu paladar aviso eu faço isso quando eu cheguei em casa mas eu não gosto de comer à noite não mas vamos para o texto os corvos lhe traziam de manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer e o que que acontecia ele bebia da torrente mas passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra o que que ele fez a primeira vez ele confiou na soberania de Deus o que que ele fez para enfrentar a crise ele confiou na palavra que Deus tinha dado a ele Elias faz o seguinte três ordens sai daqui vai para o monte e senta espera que eu vou te sustentar quem disse isso para ele quem disse isso para Elias Deus em quem ele tinha que confiar em Deus Elias vai diz o texto versículo sim foi fez segundo tudo que a palavra estava ordenando e Deus deu a ele três palavras para que pudesse provar se ele confiava de fato em Deus ele diz retira-te vai e esconde-te olha o que que diz o texto esse homem sai e de manhã ele acordava vinha um corvo com um pão uma carne no bico cadeia alimentar o que ele mais gostava Deus disse assim até a natureza está sobre o meu comando até a natureza eu comando para servir os meus servos aquele homem tinha que confiar na palavra do senhor e sabe o que que ele foi fez? ele não ficou parado nessa época de crise como estava em Israel aprenda com Elias não fique parado diga eu não vou ficar parado lembra de Noé? lembra de Noé? lembra de Noé? estava lá Deus falou para ele o que? trabalha mas senhor não veja uma gota d'água há um filme com uma sátira dessa o Todo Poderoso não é? nós rimos muito com aquele filme mas em tempos de crise a melhor coisa a fazer é confiar em Deus na sua palavra e trabalhar não pare diga assim não vou parar eu não vou parar não pare não pare diga eu não vou parar mas tem que acreditar nisso a segunda coisa que ele faz é confiar na palavra e Deus falou assim eu vou te sustentar sabe como é que Deus prova? versículo 6 os corvos traziam a ele pão a palavra de Deus é fiel irmãos a palavra de Deus é fiel ela vai cumprir tudo o que prometeu a você tudo o que o Senhor falou nenhuma das boas palavras ditas a Israel caiu por terra todas o Senhor cumpriu naquele povo e todas o Senhor vai cumprir na nossa vida quer com crise quer sem crise quer com governo sem moral quer com governo que não tem governo quer qualquer coisa cremos na palavra de Deus e na soberania de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa você pode dizer glória a Deus com isso? terceira coisa que ele fez e que nós podemos fazer diga comigo Elias confiava no cuidado de Deus sobre a sua vida aonde estão os versos? do versículo 8 até o verso 16 que eu não vou ler tudo mas só a narrativa então veio novamente a palavra do Senhor dizendo o que a ele? desponte três ordens de novo desponte vai a sarepta que pertence a Sidon e demora ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida o cara tinha acabado de ser servido por corvo deitado numa água assim bebido água da torrente aí Deus fala assim para ele assim chega de moleza desce caminha mas para onde eu vou não tem água? tem seca eu mesmo profetizei não tem água sobre a nação três anos? o que eu faço? vai porque eu vou ordenar a uma mulher viúva ouça só Deus só coloca impossibilidades uma mulher viúva naquela época tanto que o próprio Eliseu depois encontra com outra viúva e outra viúva assim tu sabia que meu marido era um homem de Deus ele te servia sabe porque aquela mulher disse isso? porque uma viúva em Israel ela tinha que depender das pessoas se ela não tivesse filho ela tinha que depender de alguém então Deus coloca só impossibilidade para que? para que a gente se aproxime dele com plena confiança e certeza de fé como diz Hebreus para que a gente se aproxime com um coração cheio de confiança e plena certeza de fé nele aí ele coloca o que? uma impossibilidade senhor se você me falasse para procurar uma viúva rica não uma senhora rica que tivesse uma casinha lá em cima tudo bem agora uma viúva pobre olha o que que diz o texto eu vou ordenar a uma viúva que te dê de comida ele precisava confiar na soberania de Deus ele precisava confiar na palavra de Deus agora ele tinha que confiar que Deus cuidava dele diga quem Deus cuida de mim diga Deus cuida de mim irmãos Deus deu três Deus deu três ordens a Elias agora também para saber se agora ele confiava se Deus cuidava dele não só que ele confiasse na palavra mas se Deus cuidava mesmo ele diz retira daqui ou seja sai de onde você está ele diz segundo vai para onde eu te falar ele diz vai para Sarepta vai para onde eu te disser e o terceiro ele vai demora ali um tempo ou seja o tempo que eu determinar e o texto vai nos dizer que esta mulher alimentou Elias o texto vai nos dizer que não faltou nada para Elias mas a quarta coisa para a gente finalizar que Elias precisava confiar é no poder de Deus diga Elias precisava confiar e confiou no poder de Deus não só na soberania não só na palavra não só no cuidado mas no poder de Deus sabe como agora com uma criança da mulher que ele foi sustentado morto nos seus braços e diz agora é hora agora é hora se eu confio mesmo nesse Deus todo poderoso o que que acontece essa mulher diz o que no versículo 17 depois disso adoeceu o filho da mulher dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele então disse ela a Elias o que que fizeu ao homem de Deus vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho e ele disse o que dá-me o teu filho tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama e então clamou o Senhor e disse ó Deus meu também até esta viúva com quem me hospedo aflegiste matando-lhe o filho e estendendo por três vezes sobre o menino clamou o Senhor e disse ó Senhor meu Deus rogo de que me faças a alma ou que refaças a alma deste menino tornando-o a trazer e entrar nele e o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e diz o texto o que e esse menino reviveu e Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu a sua mãe e lhe disse vê teu filho vive então a mulher disse a Elias leia comigo esse texto é fantástico nisto essa voz aí uma voz pentecostal voz de testosterona para os homens voz de testosterona nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é poder é verdade Elias agora precisava confiar no poder de Deus e confiou e disse Senhor está aqui ó o problema na minha mão sabe o que a gente tem que fazer confiar na eternidade na soberania de Deus confiar na palavra dele confiar no cuidado dele e confiar no poder de Deus diz assim para Deus Senhor meu problema está aqui Elias disse assim Senhor aqui ó a água tu me saciou comida tu me fartou até um quartinho para dormir tu me deu eu confiei na tua grandeza eu confiei na tua palavra eu confiei no teu cuidado agora tu me dá uma criança morta que é pior o que você faz em tempo de crise que Deus nessa noite renove o teu coração em meio a esse mundo de crise essa é a pequena reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos sobre restauração um homem que confiou confie porque Deus está no controle e com ele tudo pode mudar você pode comigo aplaudir o Senhor a ele louvado seja o nome do Senhor que Deus seja louvado que Deus seja engrandecido obrigado Senhor por essa palavra palavra que alimenta o nosso coração que fortalece o nosso espírito que levanta Senhor a alma do abatido que nesta noite a tua palavra tenha podido encontrar um lugar todo especial no coração do teu filho da tua filha de maneira que ao sair deste lugar ele possa crer absolutamente na soberania na palavra no cuidado e no poder que o Senhor tem sobre a nossa vida e a minha oração em nome de Jesus graças a Deus graças a Deus